Tá chegando a hora que o mais gosto, sabe qual é? Hora de comer! Olha, Sasu, que piresura! Se você quer aprender a passar gelatina com leite condensado, assiste o vídeo até o final. Roda a vinheta! Poleironos, continuando com as receitas que vocês podem colocar na sua sede de Natal, lembrando que a gente já realizamos duas, a torta de aminturim e o pudim de chocolate. É infertivo, o link pra tá aqui na descrição. Assusta a sua cola de poleironos não pode mais estar, desculpia que não sai pra ser uma deliciosa de sopremeça, hein? Essa receita só tá muito preciente. Então, chega de enrolação, então bora pra receita! Vem comigo! Atrás do gelatino tem instruções, tem como preparar ela. Tchau! 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 O que é que você fez a gelatina, você vai acrescentar a gelatina para a gelatina. Você vai acrescentar a gelatina para a gelatina para a gelatina para a gelatina para a gelatina. Você vai acrescentar a gelatina para a gelatina para a gelatina para a gelatina para a gelatina. Você vai acrescentar a gelatina para a gelatina para a gelatina para a gelatina para a gelatina. Você vai acrescentar a gelatina para a gelatina para a gelatina para a gelatina. Você vai acrescentar a gelatina para a gelatina para a gelatina para a gelatina. Você vai acrescentar a gelatina para a gelatina para a gelatina para a gelatina. Até o próximo vídeo. Conto com vocês aí.